Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica do nosso projeto Sem Dicas CPCs. A dica de hoje é a seguinte, eu já falei para vocês que o evento subsequente é aquilo que acontece entre a data de encerramento do exercício social e a data de autorização das demonstrações contábeis pela diretoria. Quando elas autorizam que aquelas demonstrações sejam emitidas. Só que pode acontecer nesse momento, entre a data do encerramento e a data de autorização da diretoria, que, por exemplo, ela tenha avaliado lá atrás que um passivo era um passivo contingente, ou seja, algo não contabilizado. E no momento em que ela está para autorizar essas demonstrações, ela veja que na verdade aquilo é uma provisão e deveria ser contabilizado. Então nessa hipótese, como é um evento que já existia na data do encerramento das demonstrações, ela deve fazer um ajuste nas suas demonstrações contábeis, tudo bem? Então a dica de hoje era isso, fiquem de olho, o evento subsequente que se refere a um fato que já aconteceu deve ser ajustado. Um abraço!